Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui. O meu nome é Misael, sou professor de História e, bom, devido aos problemas técnicos que nós tivemos em uma de que nós resolvemos gravar uma aula, fazer um pequeno apanhado, fazer um pequeno resumo do que foi discutido na aula em que tivemos problemas com o vídeo. Então, espero que vocês gostem desse breve resumo e qualquer dúvida vocês podem tirar comigo conversando com a Nery ou comigo pelo número do zap. Creio que vocês têm o meu número. Então, vamos lá. A aula em que o áudio teve problema, creio eu, que foi na parte que fala sobre a economia e sociedade na Primeira República. Vamos falar de economia primeiro. Então, na Primeira República, nós tivemos o desenvolvimento econômico por meio do quê? Por meio da indústria. E como que essa indústria era impulsionada? Ela era impulsionada pela atividade cafeeira. Então, pela atividade, pela prática do cultivo, da produção de café, que você tinha o impulso das indústrias, o impulso da industrialização do Brasil. Então, o café era o principal produto. O café era o principal produto de exportação do país na Primeira República. Além disso, você tinha o ciclo da borracha na região norte. E, além disso, você teve momentos em que imigrantes europeus vieram para cá. Os imigrantes europeus vieram para cá. Por quê? Porque houve um momento em que a política brasileira desenvolveu, em que o governo brasileiro, melhor dizendo, desenvolveu uma política de governo. Uma política de governo que afetaria muito a sociedade brasileira naquela época. A política de embranquecimento social. Por que embranquecimento social? Porque o pessoal, eles queriam deixar a sociedade brasileira mais branca possível. Eles queriam deixar o Brasil parecido com a Europa. O Brasil tinha que parecer com a Europa em tudo. Então, por isso que eles quiseram embranquecer a sociedade. Como que eles embranqueceriam? Trazendo imigrantes europeus para cá. Que, em sua maioria, eram brancos. Que eram, em sua maioria, brancos e brancas. Então, o que aconteceu, galera? O que aconteceu? Esse embranquecimento social, ele foi sustentado por uma teoria científica que existia na época. Na verdade, era uma teoria... Hoje a gente sabe que é uma teoria falsa, né? Mas que, na época, era uma teoria que valia. Que era a qual? A teoria da eugenia. Eugenia significa bem-nascido. E ela é uma teoria que depende da melhoria da qualidade genética da população. Ou seja, a população, ela tinha que estar bem geneticamente falando. Então, os eugenistas, eles defendiam o fim da reprodução de pessoas deficientes ou de determinadas doenças. Eles promoviam o desenvolvimento de pessoas brancas. Ou seja, eles acreditavam que a falta da perfeição no gene da pessoa, que o gene perfeito da pessoa, a reprodução de pessoas com o gene perfeito, faziam com que pessoas nascessem analfabetizadas, nascessem com deficiência e etc. E a única barreira para superar isso, para os eugenistas, era casamento entre pessoas brancas. Porque, para eles, as pessoas brancas tinham o gene perfeito. E as pessoas não brancas, e aí a gente coloca pretos, indígenas, asiáticos, asiáticas, não tinham o gene perfeito. Isso na visão dos eugenistas. Não precisa nem dizer que essa era uma visão preconceituosa, até mesmo racista, pessoal. E aí teve até um estudante na sala, que ele me perguntou, professor, qual a diferença entre eugenia e nazismo? Uma pergunta extremamente interessante. Eu respondi da seguinte forma. A diferença é a seguinte, que a eugenia, ela se consolidou na época como uma teoria científica, que hoje sabe que é uma teoria superada, que é uma teoria que não confere. Não confere, mas antigamente conferia para os cientistas que, em sua maioria, eram brancas. E o nazismo, ele é fruto de uma insatisfação partidária, de uma insatisfação política, de uma insatisfação política, econômica e social que estava acontecendo na Alemanha. O que eles têm em comum é que ambas são racistas. Ambos são racistas, tanto a eugenia quanto o nazismo. Ambos são racistas, ambos são preconceituosos, mas o que diferencia um do outro é que o outro se consolidou na ciência. E o outro, um se consolidou na ciência e o outro se consolidou na política. Certo? Então, essa é a diferença. Por causa dessa teoria, que os imigrantes brancos e europeus vieram para cá, A gente também falou sobre a economia e sociedade. Beleza, a gente entra na parte da industrialização. O que acontece? Na industrialização, a galera lá dentro, eles não tinham direito. Eles trabalhavam, mas eles não tinham, eles trabalhavam, mas eles não tinham direitos. Eles não tinham direitos. Eles, por exemplo, trabalhavam, sei lá, por mais de 14 horas, por mais de 12 horas, 14 horas, 16 horas, entendeu? E eles recebiam um salário muito baixo. E eram homens e mulheres e crianças que trabalhavam nessas indústrias. Então, esses imigrantes que vieram para cá para trabalhar nas indústrias e trabalhar nas fazendas, Posteriormente, no lugar dos escravizados pretos. E aí, vale lembrar que os escravizados pretos e pretas, por causa da teoria da eugenia, Por causa da política de embranquecimento social, eles foram jogados para escanteio na sociedade. Você tinha uma perseguição muito grande aos pretos e às pretas naquela sociedade. Eles não tinham oportunidade de trabalho. Se não fosse pela rede de solidariedade que eles estabeleceram, Eles não encontrariam trabalho em lugar nenhum. Aí, galera, além disso, o que eu posso dizer? Os imigrantes, voltando ao caso dos imigrantes, Eles trouxeram consigo ideais anarquistas, socialistas e comunistas. E lutaram pelos direitos, pelos seus direitos, na greve de 1917. E vale lembrar que o anarquismo, nessa época, teve um papel muito importante na greve de 1917. Eles tiveram um papel muito importante na greve de 1917. Por que eles tiveram um papel importante na greve de 1917, professor? Como vocês podem ver aqui na foto, né? Essa bandeira preta aqui significa o símbolo do anarquismo. Pelo seguinte, galera. Porque o que aconteceu? Os anarquistas, eles foram os únicos manifestantes, naquela época, Que contestaram o voto. Optando, propondo a ideia do voto nulo. Por que o voto nulo era importante naquela época? Porque é o seguinte, gente, quem impulsionava a indústria? Eram os cafeiros. E os cafeiros tinham o apoio de quem? Do presidente da república. Porque a república do café com leite foi uma república, Foi uma política da manutenção da oligarquia política e mineira No poder executivo do Brasil. E eles eram impulsionados pela economia cafeeira, Pelos cafeiros, pelos cafeicultores, Pelos cafeicultores locais. Eles eram impulsionados politicamente por esses cafeicultores, Que eram mesmo cafeicultores que impulsionavam indústrias. Mesmo a indústria que exploravam os trabalhadores Que, por sua vez, poderiam ser anarquistas, socialistas ou comunistas, Ou que não tivessem partido nenhum, Que não seguissem uma vertente de socialismo nenhuma, Uma vertente nenhuma de socialismo. E aí, qual o sentido? Então, para os anarquistas não fazia sentido nenhum Você votar em um presidente novo, Porque qualquer presidente que entrasse, No ponto de vista deles, Poderia fazer a roda da exploração girar. Porque qualquer presidente que entrasse, Ele poderia, de repente, Financiar os cafeicultores, Que, por fim, impulsionariam as indústrias, Que, por fim, continuaria explorando os trabalhadores. Ou seja, o sistema não iria mudar, Porque você está elegendo um presidente novo. Então, isso já abriu precedentes Para que os anarquistas pensassem no papel do voto nulo, E, além de pensar no papel do voto nulo, Pensar também na questão da ação direta. O que seria a ação direta? Você agir coletivamente. Você agir coletivamente, Diretamente no foco do sistema. Sem depender das ordens que vêm lá de cima. Você fazer, construir, Junto com aqueles que vêm de baixo. Eu sou um trabalhador, E quero construir um trabalho junto com outro trabalhador. Isso é a ação direta. É algo vindo de baixo. Entendeu? Para poder atacar a raiz do sistema. É um trabalho horizontal. E não vertical. Porque, se fosse vertical, Eles esperariam as ordens vindas de cima, De um chefe. Mas eles eram contra o chefe. Eles eram contra o patrão. Então, era um trabalho horizontal, Que os anarquistas propunham naquela época. É por isso que o trabalho, A movimentação anarquista, Ela teve a sua importância, Ainda no século XVII, Em São Paulo. E aí, Além disso, galera, É importante a gente falar Sobre as principais revoltas Que tiveram durante o período aí Da Primeira República. Ocorreram muitas revoltas. Eu vou tentar avançar aqui. Está difícil. Essa tela aqui não está me ajudando. Espera aí que eu vou dar uma avançada. Essa parte da mobilização Da Primeira República, É importante a gente pensar, Prestar atenção no seguinte. Eu não vou entrar em detalhes Com essas revoltas, Porque essas revoltas, Eu li na sala de aula. Então, eu aconselho que vocês leiam Cada uma das revoltas, Das mobilizações e revoltas Durante a Primeira República. Se vocês repararem aqui em Canudos, A maioria das pessoas Que participaram desse movimento Eram pessoas pobres, Pretas, E algumas até com traços indígenas. É isso que eu queria chamar A atenção de vocês. Aqui você também tem, Está falando do Contestado, Que foi uma revolta também De cunho messiânico, Ou seja, uma revolta Cujo líder Cujo líder Era um Religioso, Era um religioso Pervoroso Que pregava as suas ideias E Contextualizando com a realidade Ali dos revoltosos E das revoltosas, né? Você tem o exemplo do cangaço, Que era uma espécie de Banditismo social, né? Onde as pessoas Saqueavam Cidades E aí o interessante Do cangaço É o seguinte É que A galera mais pobre Via os cangaceiros Como justiceiro, né? Porque diziam que eles Roubavam o do mais rico Para poder dar para o mais pobre, né? Porque eles combatiam O abuso dos coronéis Para as autoridades Eles eram criminosos Eles eram Os fora da lei Os fora Os fora da lei Os foras da lei Porque eles Combatiam Porque eles combatiam Eles saqueavam Cidades E propriedades rurais Por isso que Para as autoridades Eles eram vistos Como fora da lei Eu acho interessante Que vocês leiam Essa parte E além disso A gente não pode esquecer Também da figura Da Maria Bonita Que foi uma figura Também importante Da mulher Nesse movimento Aí do cangaço Tá bom? Outra Outra revolta Importante também Que é importante lembrar É a revolta Da vacina, galera A revolta Da vacina Ela aconteceu Porque o Prefeito Pereira Passos Junto com o médico Sanitarista Oswaldo Cruz Eles queriam Impor as pessoas A tomarem a vacina Sem mesmo Explicar o porquê Das pessoas Terem que tomar A vacina Então as pessoas Se revoltaram Com o autoritarismo Aí Da cidade E eles resolveram E eles resolveram Aí Fazer uma mobilização Para poder Para poder Atrair Para poder Chamar atenção Um dos membros Um dos membros Da revolta Da vacina Eu vou até Colocar aqui É o Prata Preta Cara Deixa eu ver Se eu acho A foto dele Aqui Eu acho Que eu não Vou achar Achei Achei aqui Um charge Um charge Que faz menção A ele O prata Preta Preta Vocês podem ver Aqui Vocês podem ver Aqui Tanto Vocês podem ver Aqui Tanto No No charge A figura Que representa O prata Preta O nome Verdadeiro Dele Era Horácio José da Silva Ele era Um capoeirista E era Um estivador Que Trabalhava Colocando A carga A bordo De um navio E aí O que acontece Ele Ele liberou Os revoltosos Na barricada Do bairro Da saúde Contra o exército Ele participou Aí Da Da Revolta Da vacina Da revolta Da vacina Aqui Como vocês podem ver É um charge Representando O prata Preta Tá Aqui Como vocês podem ver Mais uma Mais uma Página Falando sobre O prata Preta Mais uma página Falando sobre O O prata Preta Né É O prata Preta Ele participou Da revolta Das vacinas É uma pena Que o livro didático Ele não Traga Ele não Traga Né Essa Essa figura Essa figura Do prata Preta Mas eu cheguei A falar dele Nas aulas de história Aqui tá A imagem Do prata Preta Beleza Então vamos voltar Aqui Pro nosso foco Vamos voltar Aqui Pra nossas aulas Aqui você também Teve É a revolta Da chibata A revolta Da chibata Aconteceu E Porque Esses marinheiros Aqui por exemplo Eles sofriam O castigo Castigos físicos Né E aí o João Cândido Que é esse Rapaz aqui do meio Ele foi um dos Que exigiu O fim dos Castigos físicos Tá Ele foi É Ele Ele foi um dos Que exigiu Ele foi um dos Que exigiu É O fim dos Castigos físicos Eu vou procurar A foto dele Pra gente ver Com mais Pra gente Conseguir Observar Com mais nitidez Eu vou procurar A foto dele aqui Aqui A foto do João Cândido É Como vocês podem ver Aqui É Como vocês podem ver Aqui Esse aqui é Almirante negro João Cândido Conhecido como Almirante negro Tranquilo Beleza Então vamos lá Galera Vamos continuar Vamos continuar Além disso A gente teve O tenentismo Que foi o movimento Aí Foi o movimento Aí de tenentes Né Devido Que foi o movimento De tenentes Que eram Que acontece Que eram a favor De uma centralização Política Que eram a favor Da maior Autoridade Autoritarismo E etc E aí o que aconteceu É O que aconteceu Pessoas que são Contra Pessoas que eram Contra Esse Esse Tenetismo É Eles começaram E aí É interessante Que tem Pessoas aqui Que eles Que Tem pessoas aqui Que começou A fazer Que começou A fazer A coluna Uma coluna Que partia De Foz do Iguaçu E percorreram Mais de 24 mil Km ao longo Do Brasil A coluna Prestes Tá O capitão Luiz Carlos Prestes Reuniu os militares Paulistas E gaúchos Que foram Derrotados Nas revoltas Que eles Nas revoltas Que os tenentes Fizeram Então É Eles partiram Da Foz do Iguaçu Percorreram Mais de 24 mil Km no Brasil Tá E aí Eles acreditavam Que conforme Eles fossem Peregrinando No Brasil Eles conseguiriam O apoio Do pessoal Do povo Só que Só que Eles não Conseguiram Alcançar Os objetivos Deles E Cara Assim Muitas pessoas Se dispersaram Desde então Desse 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 Tenetismo E aí Para finalizar Nós tivemos A questão Da cultura Durante a Primeira República Então O que Aconteceu É É O que Aconteceu A cultura Durante a Primeira República Recebeu Muitas Influências Da Europa Porque o que Acontece Vale lembrar Que os Imigrantes Europeus Vieram Para o Brasil Então Eles passaram A influenciar Em tudo Inclusive Na cultura Então As pessoas Começaram A A A Ser Influenciados Pela Cultura Europeia Então Em 1920 Muitos artistas Intelectuais Eles começaram A se Perguntar O que Significava Ser Brasileiro E aí O que Aconteceu Nessa época A rádio Chegou É A galera Começou A valorizar A cultura Popular Até que Você Até que Acabou Surgindo Um novo Movimento Cultural Que movimento Cultural Foi esse O modernismo Galera E o modernismo Tinha como Objetivo Buscar as raízes Da cultura Brasileira Aí no dia 13 e 17 De fevereiro De 1922 Você teve A semana Da arte Moderna Tá Você teve A semana Da arte Moderna Que ocorreu No teatro Municipal De São Paulo Antes 13 E 17 De fevereiro De 1922 Vamos procurar Alguma coisa Da semana Da arte Moderna Vamos lá Semana Semana Da arte Moderna É Vamos procurar Aqui Semana Da arte Moderna É 1922 Né Vamos ver O que a gente Acha aí De semana Da arte Moderna Cara É Foi no teatro Vila-Lobos É Aqui Pelo que parece É Parece que É a carta Parece que É o cartaz Né De divulgar Aqui é o cartaz De divulgação Anunciar É Divulgando O último dia Da semana Do teatro Da arte Moderna Tá E aqui É Aqui está o Mário De Andrade Tá a galera Toda aí Que participou Desse movimento Artístico Do bordenismo E etc E aí o teatro Municipal De São Paulo Início da década De 20 Foi onde aconteceu Semana Da arte Moderna E é isso Galera E é isso Galera Bom Bom Então É isso Bom Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo E espero que Enfim Vocês possam Ter aí Um resuminho pronto Pra você conseguir se preparar Para os testes Pra vocês conseguirem Né Melhor dizendo Beijo no coração E até a próxima Tamo junto E aí E aí Tchau.